O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos recebendo o doutor Mário Caporal, que é imaginologista e está conversando conosco sobre ombro doloroso. Tema super interessante, né? Que é uma lesão super comum, que o doutor pega muito lá na clínica, né doutor? Faz imagens deste problema e você que de repente é atleta de final de semana, né doutor, que acontecem muito as lesões com quem tem o hábito de se exercitar só em alguns dias da semana, pode acontecer. Doutor, então, continuando, né? Como que fica essa questão? O senhor já explicou o que é o ombro doloroso, né? E o diagnóstico, como é que é feito geralmente? Isso. Antes eu gostaria de falar mais um pouquinho, antes de entrar no diagnóstico, porque o paciente geralmente vem com dor. Geralmente, ele sente uma dor localizada no ombro e muitas vezes alguns relatam que irradia para o cotovelo ou pode até irradiar para a mão ou para a região posterior. É uma queixa que a gente vê relativamente frequente. Outros chegam com dor referida dizendo que não conseguem movimentar o braço, fazer a extensão, levantar o braço. Isto pode acontecer, dependendo da patologia que ocorre. Outros relatam uma dor que piora sempre quando está em repouso, quando chega a noite. Muito comum. Depois que relaxa, o paciente começa a sentir aquela dor no ombro, sem posição. E outros têm uma dor relacionada à sua movimentação. E tem aqueles casos também de patologias que podem estar relacionadas com um ombro assim congelado, uma capsulite adesiva, que o paciente tem que manter o ombro imóvel, fixo, caso ele se movimenta, dói muito. E tem aqueles casos também de dor causada pela síndrome do impacto, que são lesões que geralmente acometem o tendão supraespinal em decorrência de algum atrito que ocorre pela própria articulação ao tendão. Mas eu gostaria de falar que grande parte da dor, como eu falei, 80% da dor que o paciente refere no ombro, pode estar relacionada, 75%, relacionada aos tendões e à cápsula articular. Os tendões, como eu falei, que compõem o ombro, eles podem ser sede de inflamação. Então, tendinite, muitas vezes, porque a pessoa tem uma atividade intensa, ou é tenista, ou pratica algum tipo de esporte, ou faz uma prática esportiva, além da sua capacidade estrutural, fisiológica, no próprio ombro da articulação. Com isso, sempre é importante a orientação do profissional, quando nós exercemos algumas atividades, principalmente a nível da academia, quanto ao peso, a extensão, a abdução, a adução do braço. É importante isso, por quê? Nós temos também, além dos tendões, sede de patologia, nós temos as bursas, que são as bolsas. O que são essas bolsas? Essas bolsas são responsáveis em lubrificar a articulação. Ela tem líquido. E quando ocorre alguma alteração, ela distende. Ela distende por quê? Ocorre, está ocorrendo alguma alteração no ombro. Então, ela tem um mecanismo de defesa e distende. Ao distender, muitas vezes, dói e causa uma reação inflamatória, que é a bursite, que nós conhecemos, que é uma estrutura que existe no próprio ombro. E nós temos a cápsula também, que envolve a articulação do ombro. Tudo isso pode ser sede de patologia. Mas tem uma patologia, duas patologias importantes, que muitas vezes o paciente relata dor e pode estar relacionada ao ombro congelado ou à capsulite adesiva. O que é isso? Essa capsulite, muitas vezes, não tem uma etiologia ainda definida, esclarecida. Por que ocorre? O paciente fica com o ombro endurecido, não consegue movimentar. Essa capsulite, muitas vezes, compromete a cápsula articular e endurece o ombro. Então, daí a importância da ação do médico, do fisioterapeuta, para que possa orientar o paciente adequadamente, com a terapêutica, ou através de medicamento, ou através de fisioterapia. E, geralmente, a evolução da capsulite, ela tem uma evolução para melhorar. Independente das circunstâncias, depois de seis meses, um ano ou dois anos, ela tende a regredir e melhorar, sem procedimento cirúrgico, sem nada disso. E nós temos também a síndrome do impacto, que é outra causa frequente de queixa de dor pelo próprio paciente. Que a síndrome do impacto, como vi, falei, é muitas vezes relacionada a um atrito da própria articulação, principalmente do acrômio, junto ao tendão subespinal, muitas vezes lesando, causando alteração nesse tendão e dando dor. Para isso, há necessidade que o diagnóstico seja feito. Neste caso, é importante a radiografia, é importante o ultrassom, se estes não resolverem uma ressonância magnética. Mas a dor no ombro, muitas vezes, está ligada a esses fatores. Certo. O programa vai agora para um breve intervalo, mas nós já voltamos trazendo mais informações para você sobre o ombro doloroso. Não saia daí! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto